Fala galera, meu nome é Juan de Lima e está começando mais um Boletim de Notícias aqui no canal do Pedrosa Então roda a vinheta! Muito bom dia torcedor vascaíno, muito bom dia torcedora vascaína Aqui quem fala é Juan de Lima, minhas redes sociais estão aqui na descrição E vamos dar aqui o Boletim de Notícias, esse primeiro Boletim de Notícias Desse dia 9 de novembro de 2022 Hoje vamos falar sobre muita coisa torcedor vascaíno, então já peço aqui para você se puder deixar o like E caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações Que a gente tem vídeo aí todo dia dando informação sobre o Vasco da Gama, tá certo? Então vamos já falar sobre aí, vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre o julgamento do STJD Que deve acontecer hoje, a gente não precisa mais tanto desse julgamento Então vai acontecer esse julgamento hoje com o esporte, da partida entre o Vasco e o esporte Além disso, teve entrevista coletiva ontem na parte da tarde com o Luiz Mello Ele deu algumas explicações sobre essa questão do processo da SAF, enfim muita coisa Além disso também tem a questão, vamos falar aqui sobre Alex Teixeira, se ele deve ou não permanecer Vamos falar aqui também sobre essa questão de Terence no Vasco E vamos falar sobre renovação de Anderson Conceição e Yuri Lara E também sobre a permanência ou não de Jorginho Bem, começando aqui sobre aquilo que aconteceu ontem, ontem na parte da tarde Luiz Mello deu entrevista coletiva lá no CT Moarzy Barbosa E ele explicou diversas coisas que haviam dúvidas dentro dos jornalistas, enfim Muitas explicações foram dadas e muitas falas aconteceram Ele falou sobre a questão também do Maracanã, acho que foi um dos pontos principais da entrevista Na qual ele se colocou como que o Vasco vai brigar sim pelo Maracanã Junto com o WTorre Legends, como todo mundo já sabe, já deu a informação Para ter o direito de estar no Maracanã Pareceu, pela forma com que ele falava, uma questão imprescindível para a 777 E seria uma coisa que haveria bastante luta nesse sentido E muito provavelmente ele falou que o Vasco estaria sim na disputa E que caso o Vasco fosse retirado dessa disputa, sem muita justificativa Sim, poderia haver judicialização desse processo Falou também sobre essa questão dos caixas Porque o Vasco hoje tem caixas distintos, né? Proporcionado pela 777, onde há dinheiro para investimento na estrutura do futebol E outro no pagamento de dívidas e penências do clube Isso também é um ponto de chamamento positivo Que mostra assim um pouco dessa realidade Tem também a questão da chegada, qualificada de diferentes diretores Como diretor de futebol, comercial, obra, gestão, entre outros E o traço dessa seriedade que aconteceu E ele colocou, falou sempre sobre essa questão do profissionalismo Falou um pouco sobre o processo também de contratação Ele deu um pouco dessa informação falando sobre essa questão do setor de análise Que o setor de análise passa por uma curadoria A partir disso vai chegar os nomes de Paulo Brax, etc E a partir disso escolhendo esses nomes Avalia a questão financeira Se ele é válido ou não financeiramente E depois passa para os scouts ali da 777 e o RMSports E outros envolvidos ali naquele processo de contratação Pelas 777 Partners Também foi informado sobre essa questão do mapeamento de novos treinadores Ele disse que já tem alguns nomes que já estão escolhidos E já existe esse mapeamento em relação ao estilo de jogo O Vasco está definindo o que quer de estilo de jogo A partir disso e buscar um novo treinador Como já informado ontem, tive acesso a três nomes E os três nomes que eu tive acesso são de Juan Pablo Roivoga, Cudê, Eduardo Cudê E também daí Helma A reapresentação do elenco, o Vasco informou Que deve acontecer já agora no dia 8 de dezembro Desse mesmo ano, isso mesmo O Vasco vai ter uma pré-temporada bastante longa Porque lá o Campeonato Caleuca deve começar Por volta ali do dia 17 de janeiro, 16 de janeiro Caso me falha a memória um pouco Mas é por volta dessa data E o Vasco deve ter aí mais de um mês de pré-temporada Ele falou também sobre a questão do centro de treinamento Como foi informado por mim aqui no canal do Pedroso Que existe sim a possibilidade do Vasco mudar de local E a 777 estuda a compra de um terreno Ali por volta de Vagem Grande Isso porque existe a questão contratual com a Prefeitura Porque o terreno do Vasco é da Prefeitura E ele é concedido ao Vasco O Vasco tem a permissão de ficar com aquele terreno No entanto não é do Vasco Então a 777 não quer investir em um local Em que não seja dela Então ela prefere investir em outro local Comprando terreno Mas está aí tentando juntar a Prefeitura Existe a possibilidade de continuar Mas existe também muita possibilidade de sair E como foi informado por mim Pode ir lá para Vagem Grande CT Vamos falar aqui sobre Teranze Isso mesmo Isso porque foi informado inicialmente por Flávio Dias No Atenção Vascaínos Essa questão aí de Teranze no Vasco Deu em primeira mão no domingo Lucas Pedrosa aporou E ele postou em seu Twitter toda essa questão Teranze segundo o Pedrosa Não há negociação na mesa Entre Vasco e Atlético Paranaense Ele conversou com a fonte E a fonte repassou que o Vasco tem interesse No entanto ainda não há nenhuma negociação E não saberia também Sobre essa questão de prioridade ou não Mas que sabia que o Vasco tem interesse Mas não seria Por enquanto nada além disso Não tenha acontecido nenhuma negociação Entre Vasco e Teranze Teranze que tem contrato até junho de 2025 É muito bem avaliado dentro do Vasco Ele tem 22 anos E foi um destaque do Atlético Paranaense Nesse ano de 2022 E torcedor agora vamos falar aqui sobre Alex Teixeira Isso mesmo Porque Alex Teixeira e Vasco Ainda não se reuniram Para debater essa questão aí Sobre o futuro E nada foi decidido por enquanto Entre jogador e clube Isso porque Existe essa questão aí Essa dúvida Sobre o que vai ou não acontecer Com o Vasco e Alex Teixeira Se ele deve ou não permanecer para o ano que vem Alex Teixeira que Chegou com bastante expectativa no Vasco No entanto acho que ele não supriu todas as expectativas Apesar de ter feito uma boa partida contra o Operário E algumas boas partidas ele conseguiu Render assim um pouco mais Demonstrando um pouco da sua qualidade No entanto Acho que estava muito fora Muito mal fisicamente Enfim E aí existe essa possibilidade A torcida está dividida Não se sabe se vai ou não continuar Se ele deve ou não continuar Aí nessa com o Vasco Então deixa aqui seu comentário O que você acha Se acha que Alex Teixeira deve ou não continuar no Vasco Bem agora vamos falar sobre o novo organograma da SAF Isso mesmo Isso porque Existe um novo organograma aí na SAF O que era antigamente Os vice-presidentes Que cuidavam das suas páginas Como marketing, futebol e etc Mudou agora e agora são diretores Agora é tudo mais profissional O novo organograma da SAF Tem com o CEO Luiz Mello Como todo mundo sabe Paulo Braques é o diretor de futebol Lúcio Barbosa é o diretor financeiro Luan Macedo é o diretor de RH Pedro Seixas é o gestor de SETS Júlia Fernandes é PMO E o que é PMO? É responsável por implementar e garantir a manutenção dos padrões Dos projetos adotados pela organização No caso a Vasco SAF Tem também Gisele Cabreira Diretora jurídica Felipe Costa Diretor de comunicação Então esse é o organograma nesse momento da SAF do Vasco Outra questão importante aí Sobre essa questão de contratação Foi que Luiz Mello falou Sobre essa questão da 777 só contratar jogadores jovens Isso porque Luiz Mello deu a informação e falou que não Não vai ser algo assim E disse que nem acredita em um modelo de jogadores De um elenco Em que só tem jogadores jovens Mas e sim Claro, pode focar em jogadores jovens e tudo mais No entanto, não é algo exclusivo Não existe nada disso Muito pelo contrário Mas pode sim contratar jogadores Quem tem um pouco da idade mais avançada Ele citou o exemplo do elenco atual Que existe uma mescla entre jogadores jovens E jogadores experientes Que fazem com que aconteça aí esse Um bom elenco Um elenco equilibrado e um elenco que possa estar disputando os títulos para o Vasco Bem, agora vamos falar sobre essa questão aí De jogadores que devem ter seu contrato renovado Isso porque Anderson Conceição já está Tem uma cláusula de contrato e já deve renovar no dia de hoje A informação é dada pelo canal Atenção Vascaínos e também pelo GE E que hoje Anderson Conceição deve sim aí renovar o seu contrato Tendo que ter uma cláusula Caso o Vasco subisse de divisão Ele teria o contrato automaticamente renovado E o Vasco vai exercer essa cláusula E Anderson Conceição deve ter o primeiro Deve ser dos primeiros O que tem o contrato renovado Isso também deve acontecer com o Iori Lara E com o Tiago Rodrigues Segundo informado também aqui no canal do Pedrosa E agora vamos falar sobre aí Jorginho Essa questão de Jorginho Que tem uma novela Digamos assim Entre Jorginho e Vasco Porque o Vasco Não deve permanecer com o Jorginho E segundo informações também Do Atenção Vascaínos e do GE Que deu ali É que hoje mesmo deve acontecer uma reunião Entre Vasco e seus empresários Jorginho aí que deve estar viajando Enfim, já está de férias Mas seus empresários irão discutir hoje A questão é de Jorginho E muito provavelmente ele não deve ficar E deve ter Não deve ter prosseguimento do seu contrato Jorginho que não vai ser demitido Ele só vai ter o seu contrato até o final do ano E não deve permanecer O Vasco deve agradecer bastante Jorginho Aos trabalhos cumpridos por ele Dentro do Vasco E não só o primeiro trabalho Pelos três trabalhos Enfim Então ele deve ter uma saída Digamos com agradecimentos No entanto Não vai permanecer No comando técnico do Vasco Bem torcedor Esse foi mais um Boletim de Notícias Aqui no canal do Pedrosa Feito por mim Juan de Lima Então já peço que se você puder Deixar o like Se inscrever aqui no canal Ativar o sino das notificações Eu agradeço demais Esse novo projeto Comigo com o Pedrosa Compartilhar aí com os amigos Nos grupos Enfim Aqui com todas as informações Diárias E sempre buscando Informação exclusiva Também aqui no canal Beleza? Tamo junto aí Um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Tocidor Vascaíno Valeu e tchau 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 Tchau